Bom dia. Bom dia. Bons dias. Graças a Deus, estamos aqui novamente, aqui em Colatina, para conversarmos durante alguns instantes sobre este ponto de vista que é o meu grande amor. Senhor, graças a Deus, porque podemos fazer este movimento. Graças a Deus, porque fazemos este movimento de forma livre, espontânea. Graças a Deus, fizemos esta opção, pois a cada dia percebemos que em nosso processo existencial tudo é autocura. Então, quando a gente aqui vem conversar durante alguns instantes sobre doutrina espírita, por certo, estamos tratando cicatrizes armazenadas em nosso espírito andarilho do tempo. Algumas semanas atrás, meses, o nosso companheiro Carlos, Virgílio, nos convidaram a estar aqui. E, conforme este convite, nós escolhemos este tema. Meu Grande Amor. Esse tema foi escolhido por mim já tem alguns anos. Só veio para a exposição há poucos meses, visto que eu precisei de alguns anos para tentar compreender, no meu ponto de vista, o que é o meu grande amor. Deixando bem claro que é o meu ponto de vista. E o meu ponto de vista é o conceito que eu consigo agora ter elaborado na minha existência presente, elaborado nas minhas existências pretéritas. Então, cada um de nós, com a sua inteligência, com a sua sensibilidade, é capaz de ter uma interpretação diferenciada, sem que, com isso, represente um erro ou um engano. Eu sou um gaúcho de Porto Alegre, moro em Vila Velha. Me chama a atenção, porque eu tenho 18, 19 anos nesse instante, simbólicos, e, como todo jovem desta época em que eu tinha essa idade, eu sou convidado a ir para o exército. E, no exército, eu conheço pessoas, era normal naquela época, e eu gostava muito de ler. Eu sempre tive facilidade para mexer com livros. E, logo, quando eu chego no exército, eu conheço um rapaz, um senhor, um oficial, e, como ele via que eu mexia com livros, no final de semana, ele disse assim para mim, eu vou deixar um livro com você. Com você, não. No Sul é contigo. E, segunda-feira, você, ou terça, você me fala sobre esse livro. Eu falei, está bem. Ele me entrega um livro chamado Asas Partidas, o único romance de... de Branca, ali eu, de Branca. E eu leio esse livro no final de semana. E fico muito encantado, porque eu não tenho noção, nessa época, nenhuma visão sobre leitura espiritualista, filosofia que diz respeito àquilo que transcende, o transcender. Eu sou jovem, eu não conheço isso. E me encanta essa obra. Aí eu devolvo o livro segunda-feira para ele, e ele pergunta, o que você achou? Não, o que tu achou. Gaúcho fala tu. E eu disse para ele, olha, eu não sei lhe responder, eu vou ler a obra desse autor. Porque eu não consegui entender o que ele quis dizer, eu fiquei confuso de forma positiva, fiquei encantado, eu preciso ler mais. E eu começo a ler a obra desse autor. e eu acabo em um livro muito conhecido, chamado O Profeta. E no livro O Profeta, quando há um Mustafa, ou Mustafa, depende da tradução, ele vai sair da ilha, as pessoas perguntam sempre sobre alguma coisa. Chega um ponto que alguém pergunta sobre o amor. e ele diz assim, da mesma forma que o amor trabalha para o seu crescimento, trabalha para a vossa poda. Da mesma forma que o amor trabalha para o seu crescimento, trabalha para a vossa poda. Eu não entendo isso, porque eu tenho 18, 19 anos, como é que o amor pode trabalhar para o meu crescimento e, ao mesmo tempo, trabalhar para a minha poda. Que amor é esse? É o primeiro contato mais profundo que eu tenho com o amor. Depois de alguns anos, e esse alguns anos é bem no plural, pelas existências, pelos contatos, pela vida, eu sempre fiquei procurando o meu grande amor. nas relações que eu tinha, que eu tive, que tenho, com amigos, com familiares, relacionamentos com pessoas de forma íntima, eu fico procurando o meu grande amor. E percebo que as pessoas que também se relacionaram comigo procuraram o seu grande amor. E, de alguma forma, ficou faltando alguma coisa. Pois sempre que eu me via contrariado de alguma forma, eu interpretava, não é o meu grande amor. Porque eu sempre entendi que o meu grande amor não vai me contrariar. É o meu ponto de vista. Aí, eu estou agora, em 2007, 2008, eu recebo uma mensagem psicografada de uma pessoa do estado do Rio de Janeiro, de Niterói. Pessoa que desencarnou em Niterói. E nunca esteve no estado do Espírito Santo. E eu já morava aqui há muitos anos. E essa mensagem psicografada dessa pessoa dizia assim, o amor daqui é diferente do amor daí. E eu me pergunto, o que é isso? O que é amor daqui e o que é amor daí? Daqui ela fala da erraticidade, do plano espiritual. E daí é o meu, o meu grande amor que eu estou ainda pensando em encontrar. Eu estou em 2007, 2008. Mexendo no livro Nosso Lar, mais algumas vezes, eu percebo a história de Dona Laura, que vai reencarnar, e diz a Lízia, talvez eu encontre seu pai. Sabe o livro Nosso Lar? Talvez eu encontre seu pai. Mas se você não o encontrar? Não tem problema, depois a gente se encontra, nós nos amamos. Você entende? O que é o meu grande amor? Que amor é esse? Aí eu resolvi trabalhar e estudar esse tema. Que amor é esse que a espiritualidade fala? que amor é esse que a espiritualidade cita, que eu não consigo entender, porque eu entendo o meu grande amor. Tem dois amores, amores diferentes? O que é isso? Aí eu começo a mexer muito na literatura espírita para tentar compreender um pouco, e é isso que eu trago para vocês. Eu pedi ao Virgílio licença para escolher a leitura preparatória. que é a parábola do filho pródigo. Eu estou falando de Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32. Por quê? Porque essa parábola é o meu grande amor. Sou eu. A parábola se manifesta, a parábola do filho pródigo, de várias maneiras. No movimento espírita, nós podemos dizer que é a parábola dos dois irmãos, que é a parábola das parábolas, que é a parábola do Evangelho dentro do Evangelho. E podemos dizer também que é a parábola dos espíritas. tudo está ali. A minha grande viagem. Aí eu fico pensando e mergulhando na literatura espírita. Quem sou eu? O que sou eu? Como é que eu me construí? Como é que eu cheguei até aqui? E a doutrina espírita me diz assim. Eu sou o deslocamento vibratório do Criador até o ápice da vida densa. Léon Denis, no livro O Problema do Ser, do Instinto e da Dor, capítulo Evolução da Alma, item 9, ele fala assim, Léon Denis, na planta inteligência dormita, no animal sonha, somente no ominal acorda. Ou seja, conhece-se, possui-se, torna-se consciente a partir daí. O progresso de alguma sorte, fatal, o progresso é imperativo da lei. Eu vou do átomo ao arcanjo. Eu sou esse ser, essa trajetória que vim construindo história através do tempo, dos séculos e do milênio. Eu vim nesse processo de aprendizado. Meu grande amor é um processo de aprendizado. na questão do livro dos Espíritos, 540, nós encontramos o seguinte, Kardec conversando com a espiritualidade. É assim que tudo serve, que tudo encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Eles estão dizendo, Denis, Kardec, na 540, que eu fiz essa trajetória. Eu vou do átomo e chego até o arcanjo. Num processo reencarnatório. É imperativo da lei. Isso é lei para todos nós, seres. Nós estamos fadados. Independe da nossa vontade de vermos a face de Deus. Kardec, admirável lei de harmonia que o vosso acanhado vou repetir, admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em todo o seu conjunto. Ele está dizendo que é difícil para mim compreender essa mutação em todo o seu conjunto. Mas eu faço parte, nós fazemos parte desse desenvolvimento. Assim sendo, eu caminho lentamente, libertando-me da crisálida, da lagarta se movimentando em direção à borboleta. Em um processo de aprimoramento, nesse processo de crescimento espiritual, eu vou desenvolvendo o meu instinto. Eu estou falando, evidentemente, da minha vida primária, das minhas primeiras reencarnações no meu processo ominal. Eu estou aprimorando o meu instinto para que eu pudesse chegar até aqui. Nesse aprimoramento do meu instinto, eu vim saboreando todas as experiências até chegar aonde eu estou. Tudo bem? muitas vezes, nós conversamos, vivemos, trocamos com pessoas em nossos dias e achamos diversas coisas nas pessoas das quais nós não concordamos. todas as experiências. Mas precisamos observar que aquela pessoa é, assim como nós, alguém que se desloca no tempo, alguém que está trabalhando os seus instintos, alguém que precisa de tempo, assim como nós, nessa escola existencial para o seu aprimoramento. Eu quero dizer que as pessoas que compõem o nosso mundo fazem parte de um grande trabalho do Criador e da espiritualidade para nós do planeta Terra coordenado pelo Cristo, Jesus, para que todos nós possamos chegar a essa condição. Saímos do átomo e vamos até o arcanjo. Então, as pessoas que divirgem, que têm opiniões diferentes de nós, não são nossos adversários, não são nossos contrários, são apenas pessoas que estão fazendo leituras diferentes de nós. E cada um de nós tem seu ponto interpretativo. Se você tem a capacidade de perceber um pouquinho mais à frente, demonstra com o teu senso de compreensão, pois aquele ainda terá de passar na estrada que provavelmente você já passou. Nesse momento em que eu estou caminhando para a razão, que eu saio distribuindo o meu instinto nas primeiras reencarnações, quando eu saio do modelo primitivo, a primeira coisa que nasce em mim é o instinto de conservação. Eu preciso sobreviver. Eu preciso me conservar. Então, eu vou fazendo de tudo para salvar a minha espécie. E, dessa forma, eu acabo desenvolvendo aquilo que a gente tanto grita e combate, que é o egoísmo. Mas o egoísmo não é ruim. Da forma como nós o classificamos, o egoísmo, ele, quando nasceu em mim desse estado primitivo, foi necessário para que eu sobrevivesse. Se eu transformei ele em outra coisa, a culpa não é dele, é minha. O egoísmo fez com que eu desenvolvesse o meu estado estágio de proteção, de defesa, de motivação. O egoísmo me fez despertar para ousadias na vida, para buscas na vida. Mas, com o passar do tempo, eu não cuidei bem desse egoísmo, fui me achando e associei a esse egoísmo que veio de forma positiva e natural, volto a repetir, para que eu pudesse conservar a minha espécie, para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse crescer, ele veio de forma positiva, eu peguei na mão simbolicamente desse egoísmo e transformei em posse. Evidentemente que eu chamei isso de sinônimo de proteção. Eu tive a posse para proteger, para cuidar. em nome do amor, é claro. Eis aí o núcleo da minha instabilidade. Apaixonados pela condição material que eu venho arrastando através dos tempos, fascinado pela posse, nasce em mim, nesse processo reencarnatório, encarna, desencarna, encarna, desencarna, nasce em mim, em meu espírito, e eu vou exercitando no corpo físico, no corpo extrafísico, a minha arrogância. Tudo em mim nasceu para o bem. Tudo em mim veio como forma de propiciar a ânsia do crescimento para realizações positivas. mas daí eu não dei conta e permiti que nascesse algo que Emmanuel vai chamar no livro Consolador de O Mal. Vocês estão percebendo o trajeto que eu estou fazendo da história existencial do Humberto, do átomo, até aqui, para depois o arcanjo? Todos esses sentimentos, no momento reencarnatório, encarna, desencarna, encarna, desencarna, eu fui aprimorando esse ser. Nós somos, nessa leitura, seres em aprimoramento, em aprendizado, nós somos alunos dessa escola maternal, que é assim que o Cândido Xavier chama o planeta, o planeta maternal. é um convite que temos de fazer para respeitarmos uns aos outros. Emmanuel vai falar no livro O Consolador Quem Criou o Mal. Emmanuel vai dizer o seguinte, o homem criou o mal em sua fragilidade, pois o homem, confiando mais em si do que na providência divina, e utilizando o seu livre-arbítrio, fez intervenções na lei de Deus, causando desarmonia e desequilíbrio. Humberto, utilizando o livre-arbítrio, nesse processo reencarnatório, através dos séculos, através dos milênios, criou o mal, o desequilíbrio e a desarmonia. Porque ele passou a fazer intervenções na lei de Deus. Lei de Deus, Deus é amor. Emmanuel vai dizer é preciso que em determinado momento esse espírito errante, andarilho do tempo, caia em si. cair em si, despertar, na interpretação de Emmanuel, é necessário que o instinto e as paixões e os desejos sejam controlados. eu preciso buscar eu preciso buscar a minha maioridade espiritual. Se eu preciso buscar a minha maturidade, maioridade espiritual, é porque eu não tenho. É preciso sair da filosofia e vivenciar a filosofia. O convite que te faz é nós aprendemos na casa espírita uma série de coisas, uma série de informações, armazenamos isso em nós. Mas é necessário sair do campo do discurso e vivenciar aquilo que a gente aprende. Sair da filosofia e vivenciar a filosofia, pois somente a experiência repetida várias vezes é que vão fazer eu cair em mim, despertando assim a minha maturidade espiritual. Eu preciso sair como espírito errante da inércia, eu preciso encontrar um caminho onde pode desaguar a minha renúncia e a minha resignação. Vocês entendem como eu preciso de várias e várias reencarnações para conquistar tudo isso? O ápice dessa estrada, dessa caminhada evolutiva em busca do meu grande amor passa obrigatoriamente pela minha renúncia e pela minha resignação. Renúncia é um ato de amor. Resignação é um ato de compreensão. No livro Fonte Viva Vocês pensaram que era fácil encontrar o grande amor, não é? Não é não? No livro Fonte Viva Emmanuel fala o seguinte Estando cada um em seu setor cada um no seu momento existencial Judas caiu em si porque ele tinha uma ideia de domínio ele tinha uma ideia ele amava profundamente o Cristo profundamente e ele queria de alguma forma que o Cristo porque confiava no Cristo administrasse todas aquelas regiões mas ele faz um gesto para que isso possa ser mais rápido e o gesto que ele faz é equivocado aí ele cai em si e faz o auto-extermínio Maria Miriam de Magnolia Maria de Magdala perdida de Magdala que é uma moça que vive a margem do amor vive no amor sedução e prazer cai em si no momento em que ela conhece o Cristo pois ela abandona toda a vida que ela tinha e passa a ser um dos grandes um dos principais personagens do evangelho porque essa senhora faz algo grandioso ela faz uma renúncia em caminho de resignação porque ela abandona o mundo que ela está o mundo em que ela vivia de prazer e sedução mais ou menos como agora em benefício de algo mais nobre a divulgação do Cristo que ela passa a amar e conhecer assim ela cai em si diz Emmanuel Pedro com medo da perseguição e para proteger o evangelho cai em si embora tenha negado o Cristo cair em si é esse despertar a partir de agora eu não me permito mais porque essas pessoas nesse mesmo trajeto do arcanjo do átomo ao arcanjo estão despertando consciências cada uma a seu tempo cada uma a seu modo Saulo o perseguidor o homem que procurava e eliminava cristão os cristãos da época cai em si no momento em que ele transforma-se em Paulo é importante que eu perceba toda vez que a minha essência espiritual desloca-se afasta o meu espírito do Criador da minha essência fundamental e primária que é o Criador eu fui criado por Deus toda vez que eu me afasto do Criador eu saio da espiritualização em busca da materialização da densidade da vida dos prazeres da vida do consumo da vida dos desejos da vida eu estou condensando eu estou materializando toda vez que eu me afasto da espiritualização toda vez que eu me afasto da minha essência que é o Criador eu vou rompendo elos de união que existe entre mim eu e o Criador e eu fico então quando rompo com o Criador buscando a vida material densa e interesseira eu vou ficando em desarmonia eu ficando em desarmonia nos meus dias eu me sinto enfermo eu ficando em desarmonia eu me sentindo enfermo eu passo a ter um vazio dentro do meu peito eu passo a sentir o mal eu passo a me sentir morto a gente vem nas casas espíritas e a gente ouve falar muito da proposta a respeito de Humberto é preciso você fazer a sua reforma íntima reforma interior mas eu queria dizer pra vocês que fazer essa reforma íntima é cair em si mas isso não é tão fácil assim é um trabalho árduo que somente o espírita somente o espírita que consegue matar a morte vai conseguir pois não são todos os espíritas que conseguem matar a morte matar a morte voltamos a ideia anterior da fala é sair da filosofia e vivenciar a filosofia não é simplesmente dizer eu sou espírita eu matei a morte matar a morte é compreender a plenitude da vida volto a repetir pela terceira vez sair da filosofia e vivenciar a filosofia matar a morte é compreender que tem coisas que eu posso resolver agora tem coisas que eu não posso resolver agora e isso não vai fazer da minha vida instrumento de paralisação tem pessoas que eu posso voltar a me relacionar agora tem outras que eu não posso eu não tenho condições tem pessoas que criaram tantos obstáculos em nossa caminhada que não vai ser possível mas eu preciso continuar a avançar fazer reforma íntima não é promover a paralisação eu sei que não estamos estagnados porque sempre conquistamos experiências mas fazer reforma íntima não é ficar parado chorando naquele lugar porque tem pessoas que são muito difíceis realmente pessoas que hoje habitam conosco que vem habitar conosco de vidas passadas não significa obrigatoriamente que são pessoas que estão vindo da última da penúltima da antepenúltima reencarnação pode ser que umas tenham vindo agora dessa penúltima da antepenúltima e pode ser que pessoas tenham vindo lá não sei de onde e isso sempre tem não sei como chegou mas chegou lei de atração lei de necessidade oportunidade de despertarmos para a renúncia o objetivo a renúncia e a resignação a compreensão então nós estamos nesse emaranhado de pessoas as pessoas simbolicamente falando são assim sabe como uma semente uma muda é mais ou menos assim deixa eu simbolizar o virgílio que está ali na porta tem uma pequena propriedade na pequena propriedade que ele tem ele tem uma horta uma horta ok se ele plantar alface ele vai colher alface com semanas meses não é assim se ele plantar tomate vai levar um pouquinho mais não é assim se ele plantar café talvez quatro cinco anos não é assim isso são pessoas tem pessoas que eu me relaciono que eu posso chamar de pessoas alface porque vai ser fácil essa relação e logo nós vamos nos identificarmos porque nós vibramos na mesma sintonia sem que para isso signifique que já tenhamos vivido no passado como pai mãe filho irmão vamos vibrar com leis de afinidade mas tem pessoas que são tomates não é para jogar tomate é só observar mas tem pessoas que são café demora mais um pouco mas tem umas pessoas aí que são tâmaras é mais complicado porque a gente sabe quem planta tâmara não colhe tâmaras porque se você plantar lá no Marrocos é de 80 a 100 anos para colher então tem pessoas que daqui só a 100 anos então tem pessoas que são tâmaras que vai precisar desses primeiros contatos para parar arestas do pretérito pessoas que estão tendo relações conosco nesse instante e que quando eu olhei eu me apaixonei porque identifiquei ali um colega uma colega de viagem um amigo perdido no tempo que são meus contrários porque no passado no pretérito distante eu criei obstáculo ou ela mesmo criou obstáculo ou eu criei e abandonei ou ela me abandonei e agora tem uma culpa então vai precisar de um tempo vai precisar desse matar a morte vai precisar entender que eu sou um espírito andarilho do tempo e o meu compromisso é comigo mesmo que eu não vim no planeta Terra para mudar ninguém eu vim para essa escola planeta Terra para mudar o meu olhar o meu olhar em relação aos outros esse é o objetivo da minha encarnação da minha reencarnação eu vim mudar o meu olhar eu vim fazer a minha renúncia para conquistar a minha resignação esse é o exercício o exercício da minha vida então tem muitas pessoas que são tâmaras e que quando eu a encontrei eu pensei é o meu grande amor e nas relações homens e mulheres nas relações conjugais enfim muitas vezes nós mergulhamos nessas relações e depois de alguns meses parece que dá uma balançada bem acentuada e a gente fala e eu estou falando da minha experiência é claro que vocês não passaram por isso pois vocês já não necessitam mais disso mas depois de alguns meses eu pensei não é assim não era o meu grande amor foi o período da paixão e do desejo que me dominou naquele instante e eu por imaturidade psicológica por imaturidade espiritual não sobre compreender e eu pensei é a minha alma gêmea eu vou encontrar vou viver com ela para o resto da vida olha só o que é resto de vida gente olha Chico disse que você pode enganar a morte mas você não pode enganar a vida você pode até trocar de pulmão de coração de fígado de rinho sei lá de olho de olhos o que você quiser e a morte vem e vai embora e vem e vai embora e dessa vez eu te levo mas não te levo vai mas não vou você vai cuidando vai dando remedinho vai cuidando eu sei que tem um dia que ela chega pega e te leva e acabou tudo bem eu sei que a gente já tem uma ficha mas a gente vai tentando de vez em quando a gente passa para o perto e ela vai embora mas a vida não a vida não uma vez vida sempre vida sempre vida porque ou você está encarnado ou você está desencarnado ou você está desencarnado mas a vida o teu pensar o teu sentir te acompanham sempre 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 ora você tem uma capacidade maior de compreender porque você está livre do corpo físico e ora não você está no corpo físico só o que resta para você são as lembranças emocionais porque encarnado as tuas lembranças racionais apagaram-se mas as emocionais ficam as olfativas auditivas ficam que cheiro que perfume já ouvi esse som são memórias que eu tenho dentro de mim nesse processo de átomo homem primitivo até o arcanjo então fazer essa reforma de sentimentos fazer essa reforma íntima é simbolicamente falando no meu caso não é o caso de vocês para vocês deve ser alface mas para mim evidentemente é tâmaras e é daquelas bem difícil porque olha para você ter uma ideia sobre esse ponto de vista essa reforma íntima é um período de transição da minha existência eu tenho que despertar a minha consciência isso é reforma íntima eu tenho que despertar a minha consciência para deixar de ser dono daquilo que eu penso que é meu e passar a ser dono daquilo que realmente é meu aquilo que realmente é meu são as coisas espirituais aquilo que eu penso que eu sou dono são as coisas da terra da matéria densas sentimentos objetos etc etc essa mudança interior que nós somos convidados a fazer no processo de reforma íntima exige de mim desapego desapego de símbolos que eu tenho vou bater na mesa para dar tudo certo vou fazer esse ou aquele sinal para me proteger vou fazer isso e aquilo vou me portar dessa maneira agora no ano novo vou pular as ondinhas aqui da praia sete eu acho que são sete para ver se eu entro vou me vestir de amarelo para ver se eu consigo ganhar bastante dinheiro então esse símbolo vou me vestir de branco para ver se eu faço um ano de paz essa simbologia mostra a minha infantilidade e o não despertar de consciência eu preciso me libertar desses símbolos atávicos desse patrimônio que eu já trago comigo nesse processo evolutivo que eu estou fazendo por todas as espécies que eu já passei inclusive várias centenas de reencarnações na condição humana eu reformar tudo isso significa dor eu fico inseguro eu fico infeliz porque eu estou substituindo o patrimônio que sempre eu pensei que era meu por algo que agora eu descubro que é aquilo realmente que é meu que é as coisas os dons espirituais isso é meu mas eu fui substituindo nesse processo de amadurecimento espiritual mas eu só fiz isso porque eu não dei conta eu não dava conta eu não sabia eu não tinha maturidade para discernir eu não tinha inteligência o seu acanhado espírito Kardec 540 o seu acanhado espírito ainda não está pronto para compreender e assimilar mas hoje a gente já tem isso nesse processo de amadurecimento eu tenho uma sensação de perda se eu deixar aquilo aquela aquele desejo aquela paixão aquela forma se eu abandonar aquilo eu vou ter uma perda eu perdi algo vai ficar faltando algo em mim vai se chamar de uma amputação psíquica afetiva se eu quiser me libertar da posse eu preciso fazer essa amputação psíquica afetiva porque eu desenvolvi afetos por aquilo por moedas por exemplo e quando eu desencarnar eu vou ter a sensação que eu estou banhado de moedas e muitas vezes não é isso é muito difícil eu fazer isso porque eu me acostumei porque eu fui desenvolvimento fui desenvolvendo através do meu instinto meu egoísmo meu apego essas coisas através dos séculos e milênios então esse processo é muito difícil por isso que nós precisamos matar a morte nessa leitura eu faço eu tenho falta de algo porque eu comecei a fazer essa reforma eu comecei a deixar de lado o que realmente é importante e o que realmente não é isso vai me dando uma tristeza eu posso sofrer de melancolia e eu posso sofrer de angústia porque eu não percebi uma coisa eu não percebi eu não sou da vida eu estou na vida o que eu quero dizer que a reforma íntima é eu ter esse despertar de consciência eu não sou da vida eu estou na vida eu estou na vida para estudar para aprender e para me desenvolver eu fiz essa curva em queda descendente e eu sempre fiz isso em busca do meu grande amor porque todas as vezes que eu fiz reencarnações após reencarnações esse mergulho na carne e fora da carne eu sempre quis encontrar a grande a tão sonhada felicidade que evidentemente só se apresentaria só se colocaria aposta quando eu encontrasse o meu grande amor então eu vou procurando o meu grande amor eu vou procurando eu vou procurando eu não sei quantas vezes vamos observar a parábola vamos fazer uma curva ascendente quando o homem o rapaz da parábola come com os porcos é a maior humilhação que poderia ter se naquela época porque ele não come com os porcos ele come com farelo aquilo que sobrou dos porcos quando ele come com os porcos ele cai em si na casa de meu pai eu não era assim nesse momento ele começa a perceber o convite que eu faço a todos nós para percebermos que nós não somos da vida nós estamos na vida ele vai fazer o movimento de sair da inércia ele vai sair da matéria ele vai fazer esse movimento de não viver mais da matéria e sim na matéria eu não quero mais ser adicto eu não quero mais ser escravo dos desejos e das paixões eu agora preciso cair em mim cair em si e ele faz o movimento porque ele estava morto diz a parábola ele estava morto e se encontrou porque ele caiu em si ele despertou na casa do meu pai não é assim eu quero dizer que essa volta para a casa do meu pai esse simbolismo que ali está aquele pai que está ali não é o nosso pai que nós conhecemos conhecemos assim aquele pai que Jesus fala é Deus e eu posso explicar melhor eu quero dizer que quase todos nós se não todos já mergulhamos nessa queda eu quero dizer que estamos mergulhados eu quero dizer que estas experiências negativas estão dentro de nós eu quero afirmar que não é para a maioria de nós a maioria esmagadora de nós o primeiro contato que nós estamos tendo com o cristianismo este não é o primeiro contato que nós estamos tendo com o evangelho do Cristo mas com uma diferença no ontem quando nós particularmente nos envolvíamos com o evangelho do Cristo com o cristianismo nós estávamos nessa queda descendente porque nós utilizávamos para corromper para seduzir e para ter poder nós utilizávamos a nossa inteligência para conseguir nos sustentarmos no egoísmo na posse no materialismo e agora hoje nós temos a capacidade de interpretarmos isso com o olhar da doutrina dos espíritos pois somos convidados a sair da filosofia e vivenciarmos a filosofia hoje é momento de darmos os primeiros passos na renúncia para caminharmos para a resignação pois já temos uma capacidade maior de compreensão é chegado o momento do nosso despertar crísticos crístico pois já estamos preparados nós precisamos sair do materialismo para ir ao espiritualismo é assim aqui a minha direita tem uma senhora sentada na primeira cadeira ali vou usar o seu colar um minutinho por favor mas pode deixar aí aquela senhora está com um colar no pescoço azul com as bolinhas azuis eu não sei como chama aquilo é minha vida aquilo é essa parábola aquilo é meu grande amor o colar de uma mulher ela tem um feixe aqui não tem? que ela abre isso é minha vida foi dali que eu saí do átomo que eu saí cada uma dessas contas cada uma daquelas bolinhas cada uma daquelas daqueles objetos é uma vida percebam nessa análise como pode funcionar quando tem uma conta foi um momento existencial quando tem um espaço o momento desencarnado logo depois uma outra logo depois um espaço desencarnado eu vim desenvolvendo o meu lado espiritual eu saí do átomo e estou mergulhado estou mergulhando nessa simbologia encarna desencarna vai tendo sensações vai tendo desejos vai tendo paixões vai conquistando vai aprimorando volta para a erraticidade chamada de plano espiritual aprende volta ao corpo físico nessa simbologia que seria a conta coloca em prática porque aqui é a experiência então eu aprendi e aqui eu vim procurar o meu grande amor não consegui voltei desencarnei mas agora eu volto e aprendo e assim eu venho nessa situação e agora já mais amadurecido é como se eu me encontrasse no centro entende? e fosse fazer a minha viagem de volta a casa do meu pai vou tomar posse daquilo que sempre foi meu e que nesse período de infantilidade necessário para o meu crescimento eu não soube fazer foi necessário eu ganhar essas experiências através da vida das vidas e agora quando eu volto reencarnação após reencarnação eu já vou procurando desenvolver as minhas potencialidades assim como Tâmaras eu vou compreendendo que agora não foi possível mas eu vou desencarnar depois eu fico um tempo depois vai ser possível porque o Criador que é amor vai propiciar novamente o meu encontro com aquela pessoa e as coisas que já começaram a ficar mais tênues vão qualificar-se você entendeu? então eu não preciso mais sofrer dessa forma eu preciso controlar os meus instintos sem sofrer dessa forma eu quero dizer nessa simbologia pra vocês de matar a morte e de construção do amor que é como se o amor fosse essa rosa que tem aqui na frente amarela e vermelha aqui ó é isso aqui o amor o amor seria esta rosa nessa simbologia se eu pegar e tirar essas pétalas daqui eu não tenho uma rosa eu tenho nessas pétalas que eu tirei daqui e espalhei na mesa eu tenho uma ideia da rosa o meu grande amor é essa ideia a rosa composta está pronta ali está o meu amor nesse processo de voltar aí ao pai nesse processo em que eu vou armazenando todas essas vivências todos esses conhecimentos e vou desenvolvendo as minhas potencialidades subindo novamente pra esse colar que eu pedi licença pra senhora pra utilizar nessa simbologia para chegar ao meu pai eu estou falando do amor eu quero trazer esta é minha intenção essa dualidade do amor que eu aprendi na literatura espírita esse amor do meu grande amor e um outro amor que transcede que é esse meu encontro com o criador eu vou mexer agora na literatura da senhora Ivone do Amaral Pereira eu quero que vocês observem eu vou ler esse trecho aqui do livro o cavaleiro de nossa luz está numier isso está no livro esse livro ficou na gaveta de molho quase 40 anos depois ela publicou em 1950 alguma coisa olha a fala do livro Antonier Thomas Vermon padre Thomas referindo-se a Berthe diz e a ela eu amo e o padre Thomas está se referindo a uma menina uma moça e ele diz e a ela eu amo mas eu estou falando da senhora Ivone do Amaral Pereira Ivone do Amaral Pereira é indubitavelmente um dos grandes médiuns que esse país já teve referindo-se a Berthe a ela eu amo mas de um amor celeste desde quando éramos eu um noviço e ela uma menina que lhe ensinava as primeiras letras Berthe amava-me eu sei com um sentimento puro e santo como se ama ao ideal com o tempo o amor dentro de minha alma cresceu ao invés de se extinguir ele está tornando diferente o amor que ele tem pela Berthe daquele amor que ela tem por ele olha o que ele diz mas eu não a amava com sentimento humano se ele diz eu não a amava com sentimento humano é porque existe outro humano sou eu próprio do coração do homem para com a mulher não a desejava como mulher desejava sim a sua presença em minha vida o seu sorriso desejava ser amado mas a face de Deus era um amor celeste de alma para outra alma misto de ânsia e fraternidade espiritual cândido piedoso indefinível cujas vibrações sagradas me transportavam para Deus aos ditâmes da lei de Deus eu estou dizendo para vocês que a literatura espírita afirma que o meu grande amor não é esse que eu procurei que eu troquei que eu me envolvi minha existência e minhas existências que o meu grande amor é eu deixar de ser da matéria para entender que eu estou na matéria que eu estou aqui para vivenciar experiências que eu estou aqui para desenvolver as minhas potencialidades eu estou aqui para aprender a renunciar aos meus desejos aos meus sonhos às minhas fantasias às minhas ilusões para nesse processo de renúncia eu conseguir a minha resignação e encontrar o meu grande amor eu quero dizer que nessa interpretação cabe essa história que se passou alguns séculos atrás em um determinado mosteiro na Europa um grupo de monges se reunia todos os dias todos os dias todas as semanas meses e anos para alimentar de todas as formas os pobres da região dando alimento quando possível medicação quando possível bênçãos quando possível religião quando possível paz essa era a função dos monges e todo dia pontualmente seis horas e trinta minutos da manhã um deles levantava-se e abria a porta do mosteiro todo dia todo dia fazia-se um rodízio sempre anos após anos e um desses monges quando ele chega nesse mosteiro logo jovem ainda ele passa a ter um desejo ele passa a ter um sonho ele passa a ter um desejo ardente o grande desejo a grande realização da sua vida seria encontrar-se com Jesus então todo dia de manhã se ele abrisse a porta ou se não abrisse a porta que aqueles que abriam a porta acordavam mais cedo a partir do instante que ele acordava ele dizia senhor por favor senhor Jesus se o senhor pode me ouvir vem estar comigo eu preciso ver o senhor e ele foi fazendo isso semanas meses e anos a idade foi chegando e ele foi envelhecendo 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 sempre todo dia naquela ânsia naquele desejo Jesus se o senhor puder me ouvir deixa eu ver o senhor uma vez só uma vez só o tempo passou passou e ele já está lá na fase final de sua existência de sua experiência terrena até que um determinado dia era ele o plantonista aquele que iria abrir a porta para saciar a necessidade daqueles outros que ali viriam seis e meia da manhã quando ele acorda e se prepara para sair ele na cama no leito bota os pés no chão calça a sua sandália e diz assim depois de centenas de milhares de vezes ele repete Jesus eu queria tanto te conhecer Jesus se for me possível me permite isso uma vez uma vez só e quando ele levanta para sair ele olha Jesus está entrando e para na frente dele ele olha é o senhor? sou você não me chamou? eu vim te ver aí ele olha e não sabe o que faz ele não sabe o que faz porque é dia dele abrir a porta é o dia que ele esperou durante anos e anos e anos e ali diante dele está Jesus o Cristo que ele tanto amava e o Cristo pelo qual ele dedicou servindo toda a sua existência nos princípios que ele tinha possibilidade de realizar ali estava o Cristo lá estava a porta ele não sabia o que fazer aí ele olha para Jesus olha para a porta e não diz nada apenas baixa a cabeça deixa Jesus de lado e vai embora abrir a porta ele vai abre a porta naquele dia todos perceberam que ele estava entristecido ninguém sabia o motivo mas ele estava entristecido porque o grande desejo da sua vida ele tinha deixado de lado Jesus ele foi abriu a porta distribuiu bênçãos distribuiu palavras de conforto distribuiu medicamentos distribuiu roupas comida e passou a manhã toda com os outros monges fazendo isso sempre com pesar na sua expressão e ele volta para o seu quarto porque ele perdeu a grande oportunidade de falar com Cristo deixou o Cristo de lado e ele vem passa pela porta triste e fecha a porta quando ele fecha a porta ele olha do lado da cama dele está Jesus parado aí ele olha o senhor ué, você não me chamou? mas o senhor chegou cedo eu trabalhei a manhã toda o senhor ainda está aqui? ué se você não tivesse ido trabalhar eu teria ido no seu lugar eu quero dizer nessa simbologia que nós temos uma proposta existencial a nossa proposta existencial é sabermos porque já temos maturidade filtrar o que são nossos sonhos desejos e fantasias nós não somos é a quarta vez que eu falo isso não somos da matéria estamos na matéria nós estamos aqui para desempenharmos a nossa renúncia conquistarmos a nossa resignação nós precisamos saber falar o sim e o não da vida foi para isso que nós nascemos para desenvolvermos esta potencialidade porque quando nós desencarnarmos a grande pergunta que o nosso consciente de mãos dadas com o nosso pretérito adormecido no inconsciente vai nos fazer é a seguinte quantos você amou por que que você amou eis a resposta que você vai ter que prestar conta quantos você amou e por que que você amou nessa leitura e nessa interpretação que nós fazemos encontrar o meu grande amor é encontrar a face de Deus eu não sou do mundo eu estou no mundo já não sou eu mais que falo é o Cristo que fala em mim Paulo eu e o pai somos um só Jesus eu sei que nós estamos encarnados eu sei que nós passamos por esses conflitos por essas tribulações nós ainda estamos nessa simbologia do seu colar senhora que estamos desencarnando encarnando desencarnando encarnando mas é preciso que nós venhamos a armazenar esses conhecimentos para ganharmos o discernimento e com o discernimento o amadurecimento e entendermos o significado da nossa existência por certo em nossos dias nós teremos atribulações nós teremos dores faz parte do nosso processo encarnatório mas nós precisamos fortalecer os nossos ideais os nossos princípios e entendermos que as dores que chegarão na nossa vida de todas as ordens não são nossas adversárias são oportunidades para nós descobrimos a nossa capacidade de renúncia e compreensão e resignação as dores virão tem uma moça que fala assim Maria Elza quando a vida trouxerte as marcas no coração medos enganos segredos perdidos na imensidão do tempo será hora de reunires a tua força e a tua fé a vida te ajudará pois nosso destino é amar todos os que vivem sobre o hálito de Deus seguem uma estrada de trabalhos descobertas e com seu suor constroem a paz Maria Elza Tiscate ao encontro do amor é o nome desse poema é com nosso suor é com nosso trabalho que nós conseguimos a paz é com a nossa renúncia é com nosso sim é com nosso não que despertamos para a maioridade espiritual aonde nós estamos nessa simbologia do colar cada um de nós pode responder muito obrigado muita paz